Olha, nós estamos recebendo ao vivo, aqui no nosso estúdio, o deputado federal Atila Lira, do PSB. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde aos meus amigos da Cidade Verde. Isso, deputado, amanhã, o reinício dos trabalhos do Congresso, da Assembleia, da Câmara aqui em Terezinha e do Congresso para onde o senhor se dirige, Brasília. E volta muito quente o clima. Muito. Porque você tem impeachment, você tem a CPMF, que são o final dos ajustes, maioridade penal, e tem lava-jato no mundo. Terceirização. Presidente Eduardo Cunha alvejado também. Todos os presidentes. Presidente Eduardo Cunha. Renan. Renan, Supremo, todos. E pior, juntando tudo isso a um país que vive economicamente uma penúria desde o ano passado, e mais, para o caldo ficar mais complicado, essa mosquito da dengue, essa zika vírus, que assusta o Brasil e o mundo, deputado. Vamos por ordem aqui, por ordem de assuntos, vamos lá, começando com impeachment. Nós teremos logo agora, no início dos trabalhos, a definição que não ficou clara do Supremo em relação às regras dentro da Câmara dos Deputados. O trâmite do impeachment. O trâmite do impeachment. O Supremo, no excesso de poder, alterou o regimento da Câmara. E agora nós não podemos mais escolher a comissão do impeachment, por quê? Que pela regra do Senado, do Supremo, nós não precisamos votar, vai ser indicado. Então nós vamos derrubar isso que o Supremo... Isso cai? Vai cair. Nós vamos votar logo em regime de urgência, porque o Supremo não pode ser absoluto, não. O Supremo, ele é um poder político também. Ele atendeu os interesses do governo. Ele mudou as regras para atender o interesse do governo contra a Câmara dos Deputados. Então isso aí, o sentimento que o senhor tem na Câmara é que isso cai? Que cai, não sei, porque o governo é poderoso demais, envolve esse deputado do governo e termina mudando. Mas a tendência é... O que o Supremo decidiu, ele reformar agora, quando for homologar tudo isso que foi decidido. Estou dizendo que essas regras caem, isso que eu estou perguntando. Não, não cai porque o Supremo vai reformar o que ele decidiu. Aí com isso... E com isso o impeachment anda mais rápido? Eu creio que não, porque tem uma regra que ficou estabelecida, nós vamos ter que cumprir todos os prazos. 90 dias para chegar no Senado. É coisa para... É, para... Maio, junho. Junho, por aí, porque tem um Senado depois. E o que o senhor acha? Na Câmara? Eu acho que não há prova, porque o governo precisa ter só 172 votos. Então o senhor acha que não passa na Câmara? Não passa. Outro ponto é CPMF, que o novo ministro fala, a própria presidente, é uma forma de equilibrar as contas do governo. Dificilmente a CPMF será aprovada na Câmara. Porque é um imposto que tem muita gente aqui simplificando, achando que é simples. Tem nada de simples. É um imposto que tem um efeito multiplicador sobre a economia. O governo está propondo 50% para o governo federal, 25% para os estados e 25% para os municípios. Você acha que nós podemos ainda votar? Mesmo assim não passa. Não passa. Nós não podemos votar hoje matéria para aumentar o imposto do contribuinte. Está certo. Ainda mais para atender governos que não fazem direito. Está claro para mim que o senhor não vota. Não vota. E acha que o sentimento lá, passa ou não passa, não passa? O sentimento é que o governo vai ter que mudar a proposta. Vai alterar a tabela de imposto e renda para rendas mais elevadas. E aí? Vai estar alterando agora, por medida provisória, a questão do lucro, o imposto sobre o lucro. Vai entrar na questão das regras do petróleo. Quer dizer, vai encontrar outras alternativas de capitalizar. É, vai ter outras alternativas. Que não a CPMF, porque não passa. Outro ponto aqui, Lava Jato. Vai até aonde? Não, Lava Jato é... Ou é imprevisível? É imprevisível, porque na medida que ele se estende para os outros órgãos do governo federal, vai mostrando que tinha também distorções. Então, eu creio que a Lava Jato, ela vai passar aí 4, 5 anos... Ah, então não é coisa para o ano que vem, não é? Não, ela vai... Presidente da Câmara e do Senado ficam? Ela vai produzir os julgamentos agora. Presidente da Câmara e do Senado ficam? Não. Termina o mandato? Não, não, não. Mandato que eu digo, não. Terminam a presidência? Não, não, não terminam porque existe uma série de impedimentos. Os dois. Os dois. Os dois. Eduardo Cunha e Anan Calheiros, o senhor acha que caem ao longo desse ano? Ao longo desse ano... São afastados da presidência? Serão afastados. Outro ponto aqui, esse aí do Zika vírus, deputado. Isso é um homem público de tantos anos. Esse é um exemplo de que o poder público é irresponsável e é incompetente. Se nós formos mudar esse país pensando que o poder público é a solução, é o maior desastre do mundo hoje. Essa questão da Zika vírus, que é justamente a falência da política nacional de saúde e da ação dos governos estaduais e municipais. Então, saúde pública é de responsabilidade do governo. É claro que a população tem que ajudar, mas o maior exemplo da falência do poder público é hoje essa doença que está se estendendo em todo o Brasil. É como o senhor fala da presidente, dos governadores e dos prefeitos. Exatamente. Agora, há muitas críticas ao ministro Marcelo. O senhor concorda com as críticas? Não, o Marcelo não tem culpa, porque ele pegou o ônibus andando. Essa questão vem de muitos anos atrás. E as declarações dele aí estão detonando aí, o ministro? Não, é porque às vezes ele quer falar e às vezes é interpretar de maneira equivocada. Ele fala muito? Mas você vê que... Não, fala muito? Não, olha, você sabe quem mais ajudou o Marcelo agora? Ah. Foi o Eduardo Cunha, que mostrou que o mosquito não tem quatro meses. E a própria presidente Dilma agora admitiu que o governo não está ganhando a batalha. Vai ganhar a batalha agora, porque nós estamos envolvendo agora todos os segmentos da sociedade, a população, entrando nas casas de quem não quer deixar a fiscalidade. É o decreto da presidente que poderão entrar à força os agentes sanitários nos locais refratários à presença deles. A entrada, por exemplo, do exército é fundamental, das forças armadas, para ajudar justamente a enfrentar essa questão. Agora eu quero mostrar, meu papel hoje é de ser um deputado, para alertar a população que a solução do poder público não é a melhor solução para a sociedade. Nós chegamos ao limite. Nós estamos dando a nossa contribuição de imposto, toda a sociedade, para manter um governo, seja ele poder judiciário, executivo e legislativo... O senhor está falando do senhor mesmo. Exatamente, chegou ao limite. Nós não podemos continuar aumentando o orçamento para financiar a expansão do poder público. O poder público... Que é só o que cresce no Brasil. É só o que cresce no Brasil. E a economia não aguenta. A economia está aí com dificuldade, é porque não aguenta mais pagar impostos para manter um poder público que não resolve o básico, que é a saúde pública. Como é que o seu partido vai se comportar, deputado, agora em 2016, nos municípios, aqui em Terezina? Não, disputando aí, fazendo a nossa... Muitos candidatos, Piauí e a Cora. Muitos candidatos. Acredito que nós vamos ter candidatos em quase todos os municípios. Lá na sua Piripiri? Piripiri? Ah. Tem candidato, é preciso lá. É o Adival, pelo PSB. E o senhor está com ele? Estamos lá, junto, o partido está lá, junto. E Terezina? Terezina... Seu colega deputado. É o Rodrigo que é o nosso candidato. Enquanto ele for candidato, nós estamos juntos com ele. Enquanto? É, porque... Ele pode ser... Porque tem uns entendimentos, né? Tem uns aproximações, tá certo? Ele pode parar no meio do caminho? Rapaz, vai depender dos entendimentos. Com o Firmino? Com o Firmino? É o Firmino? Com o Firmino, não é? Mas é isso aí, eu gostei, na realidade. Quer dizer, nós vamos ter um período agora muito desafiador no Congresso, tá certo? Nós vamos ter o Estatuto da Família. Nós vamos ter a questão da maioridade penal. A terceirização, que é uma coisa importante para ser regulamentada. Se o Senado vai derrubar, que a Câmara aprovou. Não, vai modificar. Vai apresentar uma proposta muito boa para o país. Nós não podemos fazer a expansão dos serviços públicos baseado só no regime estatutário. Você tem que ter um regime flexível. Que é o caso aí das organizações sociais, por exemplo. Exatamente, por exemplo. Lá no Hospital de Picos, aqui no CI. Não tem como você... Aqui em Teresina, o prefeito foi impedido de fazer. O prefeito foi impedido. Não tem como você ter um regime de plantão com servidor estatutário. Não tem como. E sobre a maioridade penal, a informação que eu tenho é que também o Senado está pretendendo mudar para não mexer na maioridade em si, em penas mais fortes no Estatuto. No Estatuto. O Senado vai aperfeiçoar esses dois institutos legais para melhorar o país. E também vamos ter a reforma da Previdência, que é fundamental para os Estados Unidos. Ah, esse aí tem uma... Olha, esse está com uma rejeição grande dos sindicatos, dos trabalhadores. É, é verdade. É grande. E aí? O Congresso vai enfrentar? Vai enfrentar. Porque o país quebrou. A Presidente disse que vai enfrentar. Ela vai enfrentar porque o país quebrou. O Estado do Piauí. Mas aí só ela não resolve. Se o Congresso não entrar... Não, mas o Congresso vai ajudar. Quem mais prejudica hoje a Presidente da República é esse envolvimento da Presidente do seu partido com sindicatos, que aí eles querem, por exemplo, fazer uma reforma do ajuste fiscal em cima do contribuinte, aumentando os impostos. Não faz uma redução de despesa. E a reforma da Previdência, ela tem, sobretudo, o propósito de racionalizar os gastos da Previdência. Deputado, eu quero agradecer pela presença aqui com a gente no Jornal do Piauí. Bom Carnaval, deputado. Foi muito bom o nosso curso. Achei fantástico. Participei no camarote lá da FM de Terezina, com o Diulino Aguiar e toda a sua equipe. Mas aplaudi lá a Cidade Verde. Muito bom, muito bom. Muito bom, deputado. E o Carnaval só é para onde? Não, o Carnaval parte Terezina, ando no interior. E possivelmente, possivelmente, Boa Luiz Corrêa. Tá certo, deputado, obrigado. Um dia. Eu não fico num lugar mais do que dois dias.